Policiais militares da Força Tática realizaram a prisão de um jovem de 19 anos após encontrarem farta quantidade de substâncias de entorpecentes tipo maconha além de balanças, munições de uma pistola e cocaína. De acordo com informações, os policiais abordaram o suspeito após ele tentar se esconder em uma residência na rua Ilhéus, no bairro Castanheiras, zona sul da capital. No imóvel onde o rapaz entrou, os policiais encontraram dois freezers cheios de tabletes de maconha além de sacos com o mesmo tipo da droga, em caixas de papelão espalhadas pela casa. Em continuidade nas buscas, os policiais encontraram cartelas com munições de pistola, balanças e papel filme, utilizado para embalar a droga. O suspeito não informou a quem pertencia o entorpecente, se seria distribuído em Porto Velho ou se seria encaminhado para outra cidade. Ele foi preso e encaminhado à central de flagrantes para os procedimentos necessários. Logo após, ele foi encaminhado ao presídio Urso Branco.